Então, pessoal, beleza? O Grêmio decidiu resolver a situação do Soares antes de dois mil e vinte e três e resolveu. Quando viu que tinha algum risco com o negócio e tinha risco, o Corinthians tava de olho do Soares, quando viu que o Grêmio tava com dificuldades, o Corinthians avisou, eu tô aqui, se o Grêmio não fechar, nós queremos o Soares e avisou o empresário do Soares. Quando o Grêmio viu que tinha qualquer risco, não quis perder o negócio, enviou seus dirigentes pra Montevidéu de forma ágil e aí de forma, né, competente de quem quer realmente fazer o negócio, o Grêmio tava decidido a fazer o negócio, foi lá e definiu e agora não é mais isso ou aquilo, agora é oficial. Fez exames, assinou e Luiz Soares é jogador do Grêmio. Vamos falar, dar um pouco mais de detalhes sobre isso, antes quero te convidar pra te inscrever no canal, né, último dia do ano, dá essa moral, te inscreve no canal, dá um like aí se tá curtindo e ativa também as notificações. Os valores são um pouco maiores do que se falava inicialmente, a gente falava em um milhão e meio mensais, né, se tinha um cálculo do período por ano de contrato, os valores, eu vou pegar aqui pra vocês que eu anotei direitinho, ó, é 22,7 milhões de reais, o negócio tá em dólar, 4 milhões e 300 mil dólares por ano, o que dá 22 milhões e 700 mil, se a gente dividir isso, né, 22, vou botar aqui, 22, dividido, 22,12, dividido por 12, vai dar 1 milhão 891 reais por mês, este será o salário do Soares, contrato, portanto, de dois anos, né, ele assinou com o Grêmio e chega como a grande estrela, mora, é um jogador milionário, ninguém eu acho que tá ganhando isso no futebol brasileiro, mas ninguém tem o tamanho do Soares atuando no futebol brasileiro, né, o Soares nunca teve problema de tá fora de forma ou achar que tá meio mal, a gente viu ele na Copa do Mundo, o Uruguai teve dificuldades, mas o Soares voando, Soares correndo, treinador do Uruguai fazendo tudo pra dar errado, né, deixando a rascaeta no banco, mas ele tava, mostrou que tava bem, foi pro Nacional, mostrou que tava bem, foi campeão, fez gols, no Atlético de Madrid, quando saiu do Barcelona, foi campeão pelo Atlético de Madrid, nessa última temporada, na atual temporada, né, que estamos virando agora, então ele chega, vai fazer 36 em janeiro, chega com 36 anos, mas de uma técnica impressionante e de um prestígio internacional fantástico, né, o Grêmio é notícia mundial, nesse momento, pelo anúncio do Luiz Soares, e é uma atração, pô, o Galchão nem se fala, né, o Galchão vai ter Luiz Soares, né, isso aí, né, é algo impressionante, mas pro Grêmio, que tava numa manhaca danada nos últimos anos, olha, o Grêmio vem com dificuldades de mostrar futebol, né, de conseguir a firmação de um ídolo, tenta, contrata um jogador, contrata outro, e é só o Renato que é o ídolo, tá buscando alguma coisa, né, e, bom, chega alguém pra ser uma referência agora, pra levantar o estímulo do grupo, e eu acho que o Luiz Soares pode, é, é, meio que contaminar, contaminar é uma coisa ruim, né, mas contagiar, vamos colocar assim, todo o resto do grupo, né, pra todo mundo, né, crescer junto com ele, eu acho que ele tem esse poder, né, de, de no vestiário fazer isso, das pessoas virem com ele, né, mas o fato é esse, é, o Grêmio encerrou o assunto, não quis correr risco, e ainda em 2022, anunciou, Luiz Soares, torcedor, pode comemorar, é jogador do Grêmio, ok? Valeu, grande abraço, feliz ano novo pra todo mundo, né, e a gente vai ficar juntos aí, se Deus quiser, também, em 2023. Forte abraço! Tchau, 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 tchau Obrigado.